Este programa é livre para todas as idades. Sabe? Então... A gente vai voltar com este desafio, ok? Mas se vocês gostarem deste vídeo deixem um like, ok? E se não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações aqui no canal. Então... Então... Mas... Espera que... Que... Que eu voltei... Que eu voltei que... Usar outra garrafa para ele... E a gente... Já vai. Mas espera que eu chefe. Iá! E eu apareço neste momento... O mestre... O mais poderoso... Do desafio da garrafa. Eu sou obrigado a falar. Fingi que o Rafael não viu... De novo. O mestre... O mais poderoso... Do desafio da garrafa. Dá para botar essa... Porcaria para aqui? Já! Vamos ver. O que? 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 É isso aí. Eu sou o mestre. O mais poderoso. O desafio da garrafa. Acaba três. Acaba três. Beleza. O que? É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos trocar a garrafa agora? Deixa eu tentar com essa. Cabalês! Não para de escorrer, garrafa. Só sabe fazer. Ah! Também vou precisar que você me passe o tamanho do chato das fachadas, por favor. Não para de escorrer. 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 Para de escorrer. Não para de escorrer. Que legalzinho. Não para de escorrer muito forte. Não 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 também não 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 não... Tem um cer menos. Olha... O truque. Tem que deixar a água se tapetizar E isso é ruim Senão, fica fora de querer E aí Caramba, não é bom Caramba, não é bom Caramba, não é bom Caramba, não é bom Para de ficar isso, câmera maldita Para de ficar isso, câmera maldita e aí mas e aí e aí e aí e aí desculpa né gente eu tive que fazer isso É difícil fazer isso. Difícil fazer isso. Agora eu tenho que conseguir. Eu tive que fazer assim, jogando assim. Eu sabia que isso ia acontecer. Olha, pegando as mãos. Aqui, eu não sei se aqui, mas seus sentidos são falsos. Aqui, o inverso, se eu dizer não, não faz sentido, entendeu? Se não é interessa, eu não estou precisando de ação. É, mas com duas garrafas, eu fiz tudo isso. Olha. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí